O brilho de amor O reggae me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Agora é a música boa! Como se eu fosse flor Você é estrela Como se eu fosse flor Você me rega E nesse rec eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse rec eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor É lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Te amo E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira E disse que eu era alguém pra vida inteira O amor me chamou de flor Como se eu fosse flor, você me encheira Como se eu fosse flor, você me enrega E nesse rega eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enrega Como se eu fosse flor, você me enrega E nesse rega eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Boa noite, música, boa, muito obrigada! Que delícia! Boa noite, música, boa, muito obrigada!